Na saída do gramado, o Everson fez um depoimento bastante emocionado, chegou a chorar, falando sobre a pressão que ele vem vivendo, alguma perseguição que ele entende que esteja sofrendo, e falando que ele jogou a partida no sacrifício com os dedos luchados. Como que você pretende trabalhar isso com uma posição tão importante que é a do gol, esse equilíbrio emocional para o goleiro Everson agora, tão importante que é o goleiro, e recuperar ao Everson os momentos de glória dele que ele já teve aqui com a camisa do Atlético. Everson é nosso goleiro titular, indiscutido, ele tem todo o meu apoio, eu estou muito contento com ele. Hoje fez um grande esforço para ajudar porque tinha uma infecção no seu dedo. E é nosso goleiro e seguirá sendo nosso goleiro. E ele tem todo o meu apoio, meu apoio, o do equipe, o dos companheiros. Porque é um goleiro muito bom, muito bom. Entendo a situação, porque hoje, quando íamos 1-0 e tínhamos que assumir risco relativamente, fizemos uma parada fundamental no show, que podia ter sido o 2-0. E ele aí apareceu e salvou ao equipe. Falaremos para que ele esteja tranquilo e ele sabe o que eu penso e o que os companheiros pensam. Ele é um grandíssimo goleiro, grandíssimo. Agora, não é o Everson, o equipe em geral. Estamos atravessando um momento que a veces acontece no futebol, de dinâmicas adversas. Que não é normal que selecionem dois jogadores aos 10 minutos do primeiro tempo. Que ingresse Alisson e estava jogando um grandíssimo jogo e teve que sair. E tivemos que voltar a reemplazá-lo. Bom, estamos atravessando este momento com muitas dificuldades. Mas o equipe se brinda ao máximo, compite da melhor maneira que pode. Hoje, depois de vir de duas derrotas, receber um gol no primeiro tiro ao arco. E sair a tentar empatar com nossas armas e o fizeram. Houve um esforço muito grande, uma predisposição muito grande para empatar o jogo. Merecidamente por a busca. Tivemos a possibilidade de fazer o 2-1. Tem que passar este momento. Não o esperávamos, não o esperávamos, mas está acontecendo. E saldremos adelante todos juntos. Não há outra. Com trabalho, com tranquilidade e com muito esforço. Agora tem que redoblar esforço. Temos, possivelmente, as baixas que já temos por distintos motivos, agora temos para o próximo jogo a baixa de Sarabia, a baixa de Lemus, possivelmente a baixa de Alisson, a baixa de Igor Gómez, 4 jogadores menos. Ok. Não é a situação ideal. Nós quisiéramos estar em outra situação. Mas esta é a nossa realidade. E com a nossa realidade saldremos a jogar com a convicção de volver a competir, de volver a fazer um bom jogo e ganhar. Essa é a nossa mentalidade. Competir, competir. Com os jogadores que, logicamente, com os jogadores que estão disponíveis para o próximo jogo. Dentro disso, na adversidade, os desfalques, a gente percebe que a torceira do Atlético, às vezes, está um pouco impaciente, chateada. Qual o recado você passa para a massa? Que você citou que, quando chegou, é importante para jogar do lado do time, neste momento. Os hinchas, que tenham a certeza de que nós vamos brindar ao máximo. Todos. A comissão técnica, os jogadores. Quando nós ganávamos, com continuidade, eu falei que é muito difícil ter essa regularidade. Que no futebol, há momentos onde se atraviesam dificuldades. Agora nós estamos em um momento de dificuldade. Por os motivos que sejam, estamos em um momento de dificuldade. O único caminho que eu conozco para continuar é trabalho, 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 luchar, 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 todos juntos. E agora, eu entendo a massa que esperava melhores resultados nestes últimos três jogos. Eu também, os jogadores também. E nisso estamos de acordo, de acordo. Pensamos igual. Mas temos que ir juntos, seguir, seguir juntos, como está agora. Seguir confiando que isto pasará. Pasará e volveremos a conseguir victorias. E isso, eu estou convencido. Convencido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para adelante, não meteremos nenhum tipo de excusa e seguiremos compitindo. Com os jogadores que tenhamos a disposição. E pouco a pouco iremos recuperando a todo o equipo para ter mais opções para poder... Agora precisamos do esforço de todos e todos estão fazendo um gran esforço. Todos. E saibremos. Esta situação. Não deseada a vamos superar, mas estando juntos, juntos.